Boa tarde, vou dar início a segunda mesa do diálogo latino-americanos promovido pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, este dia 12 de novembro. O meu nome é Celso Fondim, eu represento a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia e compõe na mesa Inia Giovanna da Silva Lione, Mário Molina e César Merria. Ao passo que cada um se apresentarem, eu vou falar um pouco do currículo deles, mas os três compõem o Conselho Executivo da UAPSE, União Latino-Americana de Entidades da Psicologia. Nós temos o privilégio hoje de termos, então, a coordenação desse processo de união da psicologia na América Latina, nosso conceito na nossa cidade, no nosso estado. Eu vou já passar a palavra, então, para Inia Rioli, que é do Brasil, e a Inia ocupa o cargo de Conselheira-Geral da UAPSE. Boa tarde a todas e a todos, ao pessoal que está em casa nos assistindo no Facebook. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer todo o apoio do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais para que esse evento acontecesse aqui. É um parceiro sempre no nosso trabalho, né, uma entidade filiada ao LAPSE, que está sempre participando das nossas reuniões mensais. E gostaria de agradecer, então, todo esse empenho, todo esse trabalho. Como o Celso falou, a gente vai discutir aqui algumas questões em termos de América Latina, de uma maneira geral, porque o objetivo desses diálogos é isso, é a internoção das realidades dentro da América Latina, né, como a psicologia acontece nos variados países, nos variados lugares, enfim. Pode-se colocar o PowerPoint? Eu vou falar um pouquinho dos processos coloniais, né, do processo de colonização, especificamente, e da questão da formação em psicologia e a responsabilidade social. Por que eu estou utilizando o termo responsabilidade social? A gente escuta muito na psicologia o termo compromisso social, com o qual eu concordo e entendo que tem, sim, um compromisso enquanto psicóloga. Mas eu entendo que a psicologia, enquanto ciência e profissão, ela tem uma responsabilidade de debater algumas questões que só nós, psicólogas e psicólogos, podemos debater, porque estamos falando da nossa ciência e da nossa prática. E isso é uma responsabilidade que nós não podemos fugir. Eu vou falar em português e aos meus amigos, se eu falar muito rápido, me puxem a orelha, tá bom? Bem, eu vou começar falando um pouquinho, então, do contexto latino-americano, porque eu entendo que, para a gente falar de qualquer fenômeno, a gente tem que falar do processo histórico, que esse fenômeno, em que esse fenômeno aconteceu, e do contexto, né? Para falar, por exemplo, do processo de colonização, é importante que a gente diga que nós, países latino-americanos, nós temos todo um processo de desaposamento de terra, de invasão, de opressão, de desqualificação das nossas tradições, das nossas culturas, do nosso conhecimento, das nossas formas de produzir conhecimento. Isso desde o momento que a América foi invadida, ou alguns dizem que a América foi descoberta, outros dizem que a América foi invadida, porque não foi um processo pacífico, né? Então, nós temos isso em comum na América Latina. Nós temos esse processo de colonização que tem impacto direto na forma que a gente produz psicologia, que a gente produz conhecimento na área da psicologia, né? Então, eu entendo que isso é algo que tem que marcar o nosso contexto, e que a gente tem que começar por isso, quando a gente fala de psicologia. Da onde vem essa psicologia que a gente tem aqui na América Latina? Ela vem com algumas marcas. O processo colonizador é uma das marcas, né? Mas a psicologia construída aqui, ela não é só, entendo eu, não é apenas uma psicologia construída a partir do processo de colonização, mas também da resistência a esse processo, certo? Porque nós resistimos de várias maneiras, né? Os índios, os indígenas, os povos originários resistiam de determinadas formas, né? As pessoas que vieram da África, que foram trazidas pra cá contra a sua vontade e feitas escravos aqui, também resistiam às suas maneiras. A gente tinha os quilombos, né? Hoje a gente tem toda uma tradição que se conseguiu às custas da resistência desse povo, né? Então, isso também marca a psicologia. Então, a psicologia é marcada por esses processos de colonização, mas pela resistência a isso também. Então, volta. Então, o conhecimento produzido aqui, boa parte dele é um conhecimento, muitas vezes, importado dos outros países, quase sempre daquilo que a gente chama de norte global, as epistemologias do sul chamam de norte global, ou dos países desenvolvidos. Mas nós não temos só esse conhecimento produzido. em psicologia. Nós também temos um conhecimento produzido a partir do contexto latino-americano, em solos de não existência, como diria o Fred Spernal, né? Onde a gente produz resistência, produz um conhecimento contextualizado a partir também dessa resistência. Então, Lugones, que é uma antropóloga latino-americana, ela tem alguns estudos muito interessantes, porque ela vai nos mostrando como a lógica que foi imposta pelos europeus no processo de colonização histórica, ela acabou por sufocar uma lógica muito diversa que havia na maior parte das populações originárias das Américas, e aí eu não estou falando só da América Latina, eu estou falando da América de uma maneira geral, porque o estudo dela vai, também fala da América do Norte, e ela diz que houve uma imposição do gênero binário, que não era uma prática muito comum nos pós-munos originários das Américas. Ela fala, inclusive, que em algumas comunidades dos povos originários haviam o terceiro sexo, né? Então, havia a binaridade homem-mulher muito forte, muito marcada na maior parte das populações originárias das Américas. E que essa lógica foi sufocada e mudada, né? A partir de uma imposição dos colonizadores. E nesse processo, eles, os colonizadores, acabaram cooptando boa parte dos homens, também desses povos originários. Então, o que a Lugones fala, e algumas outras estudiosas, tanto da antropologia como da filosofia trazem, é que nesse momento, para a mulher dos povos originários, foi uma dupla colonização. Tanto porque isso altera as formas de organização dessas comunidades. Antes eram formas muito mais igualitárias, e a partir dessa lógica trazida da Europa, as relações começam a ter uma distinção hierárquica entre os homens e as mulheres. Então, essa lógica, na maioria, é claro que a gente está falando, gente, de um grupo muito diverso. A gente tem muitas e muitos povos originários, né? E, obviamente, que nem todos eram assim. Mas o que ela marca é que muito, que essa binaridade não era tão marcada aqui, e que a partir da colonização, isso ficou muito marcado, essa hierarquia, né? O que Rano já nos fala aqui, o que os colonizadores fizeram? Eles transformaram as diferenças em hierarquia, né? Éramos, tínhamos como povos originários, formas diferentes de vida, e isso foi marcado como uma forma primitiva, ou seja, se transformou a diferença numa hierarquia, se deu uma conotação de valor às diferenças, né? E o que a Lugones fala e afirma nos estudos dela é que, então, parte dos homens colonizados também foram cooptados e isso foi o que possibilitou se manter esse processo de colonização, né? Então, isso mudou muito as relações comunitárias dentro dos povos originários, né? E ela afirma, nesses estudos, que sem essa visão patriarcal, provavelmente a colonização não teria sido tão efetiva. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Que existe uma aliança entre o processo de colonização e patriarcado. Muitos autores na psicologia já discutem isso, na sociologia, na antropologia, né? A Lugones, ela faz esse raciocínio de uma maneira muito clara no texto dela, né? Foi um texto de 2008, tem disponível na internet, depois vocês podem pegar a mitografia. É um texto muito interessante, como todo texto de antropologia é um texto longo, né? Mas é um texto muito interessante. Então, o que a gente está falando? Existe um processo de colonização, que é agregado a uma visão patriarcal, social, empregue nas nossas relações e mantém o processo de colonização, né? Muito bem. Falar da formação, a gente não... Quando a gente fala em formação e psicologia, a gente não pode deixar de discutir isso. Até porque mais de 80% dos profissionais da psicologia na América Latina são mulheres. Sim. E qual o impacto disso na nossa profissão? Qual o impacto do patriarcado na nossa profissão? Qual o impacto do patriarcado e do colonialismo na produção de subjetividade? Entendo que na formação a gente não pode se omitir de discutir esses processos. Porque esses processos nos formam, nos constituem enquanto sujeitos. E na psicologia especificamente, onde a esmagadora maioria dos profissionais são mulheres, de que forma isso impacta? Eu acho que é uma questão... Eu não tenho resposta aqui não. Também já vou falando isso, que eu não estou aqui trazendo respostas. Eu estou aqui levantando questões que eu acho que seria interessante a gente debater depois. Mas eu não tenho respostas prontas. Bom, e aí, hoje, na mesa anterior, se falava dessa ética da psicologia. Que nós, psicólogas e psicólogos, enquanto profissionais de uma área, de uma ciência, de uma profissão, que tem muito claro qual é a consequência dos processos de exclusão, de preconceito, de fome objetiva, né? Mas também de aniquilamento e exclusão social, o que isso produz nos sujeitos. Nós temos muito claro isso. Por quê? Porque nós estudamos isso, certo? Talvez não tão claro como devêssemos ter. Talvez, talvez, e só talvez, nós, psicólogas e psicólogos, devamos nos debruçar mais sobre aquilo que a Saváia chama de sofrimento ético-político, né? Que é o sofrimento produzido pela desigualdade, pela exclusão, pela obrigação. E nós estudamos isso, mas talvez tenhamos que estumar dar mais. Porque muitos psicólogos, quando, por exemplo, apoiam algumas práticas de exclusão, talvez não tenham isso tão claro, entendo eu. Porque, se tivesse muito claro isso, de que forma eu vou apoiar um processo que gera sofrimento? Certo? Então, talvez, isso tenha que ser mais discutido na psicologia. Então, quando a gente fala de fenômeno psicológico, o Zonta fala isso de uma forma muito clara num texto de 2010, do livro de 2010, ele diz que, quando a gente fala de fenômeno psicológico, a gente está falando o quê? Da forma de organização social e a gente está falando do processo subjetivo e objetivo dos sujeitos. Quando a gente fala de subjetividade, a gente está falando de objetividade também. Se aquele sujeito, há quantos dias ele tem... Qual foi a última vez que ele comeu de uma forma deficiente? Qual foi a última vez que ele foi ouvido? Ou foi olhado no olho por alguém? Ou quantas vezes ele passa pelas pessoas que simplesmente fazem de conta que ele não existe, nem olha? A gente, às vezes, não quer ver aquela criança dormindo embaixo da maquise, aquele senhor que está pedindo... Enfim, né? Então, assim, isso produz um impacto. Então, a subjetividade, ela é forjada na objetividade também. A subjetividade, ela é forjada também pelos processos sociais de desigualdade. E isso a gente tem que ter claro. E isso a gente tem que discutir na formação. Então, a desigualdade social, ela é um processo que ela não produz só a exclusão material. Certo? Ela produz mais, ela produz uma exclusão psíquica, um aniquilamento social. Tanto pela ausência da cidadania, pelos direitos que a gente fala, mas que muitos não têm acesso àquilo que a Javier falou anteriormente, que muitos sujeitos não sabem que têm direitos. Mas também pelas formas cotidianas de exclusão, de humilhação, de invisibilidade. Alguns sujeitos são invisíveis ao social. A gente faz questão de não ver. E o que isso produz? Quais são as consequências subjetivas na produção dos sujeitos e dos coletivos a partir disso? A gente tem que discutir isso. Isso é a nossa realidade latino-americana. Não só aqui no Brasil, mas em praticamente todos os países da América Latina. Então, como que a gente faz isso? A gente faz isso na nossa formação, porque isso faz parte do nosso cotidiano. Não dá de discutir uma teoria psicológica que fique longe, lejos, da realidade que a gente vivencia. E essa é a realidade da América Latina. O Brasil não está fora. Bom, então a gente entende que a partir disso, a partir dessa compreensão de toda consequência que isso produz nos sujeitos e nos coletivos, a gente, enquanto psicólogas e psicólogos, a gente tem uma responsabilidade, enquanto ciência e enquanto profissão, de discutir na sociedade o que isso causa aos coletivos e aos sujeitos. Nós somos a profissão e a ciência que pode falar com compreensão clara, porque estudamos isso, o que produz isso nos sujeitos. Então, isso é uma responsabilidade, é um compromisso que eu assumo ou não, mas é uma responsabilidade enquanto ciência e enquanto profissão. Entendo eu que é uma responsabilidade. E o Inácio Dobres, que inclusive estava no nosso último evento da ULAPSE, o Congresso da ULAPSE lá na Costa Rica, ele fala isso, que a psicologia tem esse compromisso em transformar essas situações opressoras. Uma determinada forma, a gente defende determinada forma de sociabilidade, que não seja violenta, que não seja excludente, que não seja, que possa, que seja mais solitária. Essa afirmação, que ele chama de afirmação da ética da vida. A gente deveria, talvez, se debruçar mais a isso. E de que forma? É claro que, assim, quando eu falo deveríamos, eu não estou fora dessa história, não. Eu também trabalho como professora de graduação em psicologia. E eu entendo que muitos professores, muitas faculdades, muitas universidades têm isso muito claro. Certo? Mas eu fico me questionando se existem tantos psicólogos, talvez, que não conseguem compreender, por exemplo, por que a gente é contrário a um discurso discriminatório das pessoas homoafetivas. Por que a psicologia é contrária a um discurso discriminatório? Por que isso gera sofrimento? Então, eu fico me perguntando quanto que a gente discutiu, quanto e se foi o suficiente o que a gente discutiu. Porque isso deveria estar claro para todos. Então, eu entendo que para assumir a transformação de situações opressoras sociais, que nos causa sofrimento enquanto sujeitos, enquanto coletivos, a gente tem que também transformar nosso campo de formação. como que a gente está... Quanto que a gente está conseguindo fazer isso? Eu acho, olhando para trás, gente, eu me formei fazem 24 anos, eu me formei em 94. 94, isso. Quando eu fiz estágio, lá em 94, a gente tinha três áreas. Psicologia, da educacional, organizacional ou industrial e clínica, que era obrigatório. Clínica era obrigatório. Então, assim, hoje, nossas práticas têm uma riqueza e uma pluralidade enorme. A gente avançou muito, mas eu acredito que a gente tem que avançar mais. E acho que também a gente tem que, nesse momento, não só avançar, mas não arredar pé do que a gente já conseguiu. Porque a gente vive num momento de retrocesso e acho que a gente tem que bater o pé e não arredar o pé daquilo que a gente já conseguiu. Se a gente não conseguir avançar tanto agora, a gente que não seja tão exigente com a gente mesmo, mas que a gente tem que, bater o pé no que a gente não pode perder, o que a gente já conseguiu. Mas, como diria a Lorde, a Lorde é uma feminista norte-americana e ela diz que a gente não pode derrubar a casa do amo do nosso senhor com as ferramentas dele. A gente tem que produzir as nossas ferramentas. Então, de que forma a gente vai fazer isso na formação? Não é qualquer processo pedagógico que a gente está falando aqui. A gente está falando de um processo pedagógico que inclua a diversidade, que inclua reformações mais igualitárias, menos hierárquicas. Porque a gente tem que vencer esse amo interior também. Eu trabalho com a economia solidária e uma das coisas mais difíceis de fazer é a gestão coletiva. Por quê? Porque a gente aprende a obedecer ou a mandar. Certo? Mas, quando a gente tem que fazer no grupo, decidir coletivamente, aí a porta torce o rabo, porque aí é mais difícil. Porque a gente aprende ou a mandar ou a obedecer. Ah, mas tem formas mais igualitárias de liderança? Sim, tem. Não estou aqui questionando que nenhuma forma de liderança é importante ou que não tenha nem a sua validade. Mas a gente deveria também aprender mais a tomar decisões coletivas. Mas a gente não faz isso muito na nossa sociedade. Quando a gente tem que fazer, os grupos de cooperativa têm uma dificuldade danada de fazer isso. Mas não são só eles, não. Não são só eles. A gente tem que dar conta disso também no nosso processo pedagógico enquanto professores de psicologia. Então, a gente não pode utilizar as ferramentas excludentes, as ferramentas patriarcais, as ferramentas colonizadoras para transformar essa situação. A gente tem que inventar outras. Obviamente que a gente tem muita discussão sobre isso e muita gente avançou. E aí, eu fui beber na fonte de quem? Do Paulo Freire. E aquele texto do... Esse texto do Paulo Freire foi aquele texto, conscientização, aquele livro dele que foi lançado em 79, que tiveram várias outras edições. E ele diz que ele vê a educação como uma prática de liberdade, um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da realidade. Então, é esse processo pedagógico que a gente está falando. Um processo mais solidário, um processo menos excludente, um processo que se aproxime da realidade buscando compreendê-la criticamente. E não só aceitá-la. Mas que busque também transformá-la. Por quê? Porque a gente tem uma responsabilidade com uma determinada forma de sociabilidade, com uma determinada ética da vida, como diz o Ignacio Loures. E a educação, ela é um campo de luta muito grande. Não é à toa que a gente tem toda a discussão atual sobre escola sem partido. Porque não é uma escola sem partido. Essa proposta não é de uma escola sem partido. A gente está falando de política, não enquanto política partidária. Eu estou falando de política quando a gente fala como forma de organização social. De que maneira a gente lida com o diferente? Aquilo que a Suzana falou. Não tem problema, tanto problema hoje, né? Por exemplo, uma menina toma um anticoncepcional. Isso é hormônio. Por que o problema é tão maior quando a gente fala dos hormônios que não são do seu sexo binário? Tem aí um juízo de valor. Então vamos discutir isso. porque isso é uma lógica, isso é uma lógica plural. Que a gente possa agregar o diferente e debater. Então, o processo educativo, ele é um processo que pode servir tanto para a emancipação, como um processo que pode servir para a submissão das massas. a gente sabe muito bem disso. Então, a formação não tem qualquer papel, não. É um papel central. E é nessa área da educação que muitas das lutas principais estão acontecendo atualmente. Aqui no Brasil, não só no Brasil, na América Latina, mas aqui no Brasil, muito claramente. é necessário que a gente traga os aspectos históricos discutidos na psicologia. Que a gente contextualize as situações. Que a gente possa debater aquilo que a Ráveira e que a Cláudia apontuou na mesa anterior. A gente tem uma forma tão diferente de falar sobre o nosso período de ditadura. Já ouvi gente dizer que não houve ditadura no Brasil. Acredito que pelo que vocês falaram, isso é impossível de se fazer no Uruguai. Por quê? Porque houve toda uma discussão sobre isso. Na Argentina também, aqui não. Então, algumas pessoas podem dizer que não houve. E que as pessoas que morreram e foram torturadas, sei lá, mereceram. Mereceram. Houve isso também, que mereceram. Então, assim, a gente tem que debater isso também na nossa formação. Então, vejam que o espaço da formação não é qualquer espaço. Porque nós somos professores, psicólogas, somos psicólogos, somos os estudantes, são antes de tudo sujeitos, sujeitos inseridos numa sociedade patriarcal, colonializada, que vive ainda o processo de colonização, atualizado, e que temos que, inseridos nesse processo, nos aproximar, como disse o Paulo Freire, de forma crítica da realidade, não em gênero. As nossas práticas pedagógicas devem nos fortalecer. E quando eu... Por que eu estou utilizando esse termo fortalecer? Na psicologia da saúde, a gente escuta muito o termo empowerment. e isso teve... A minha dissertação foi sobre promoção de saúde. Nossa, quando você vai ler sobre promoção de saúde, o que você mais escuta é empowerment. Só que a psicologia social comunitária latino-americana está discutindo o mesmo processo há décadas com o termo de fortalecimento. E aí aparece o termo americano e a gente logo... Olha que legal isso! Nunca tínhamos pensado sobre isso! Não! A gente está pensando isso! O que é o fortalecimento? Ele é um fortalecimento que não é só individual, ele é coletivo. É a busca dos grupos por melhores condições de vida. E esse processo de busca de melhores condições de vida muda o nosso contexto, mas nos muda também. O Sessin tem uma frase muito legal que ele diz que toda busca por mais saúde é um processo que em si só traz mais saúde para aqueles sujeitos. porque a nossa busca por alterar o nosso contexto isso vai nos fortalecendo enquanto sujeito, enquanto grupos. Isso vai nos constituindo. É um processo. Não é assim ah, eu vou empoderar alguém. Não! Não é assim. Isso acontece coletivamente. Pelo menos na forma que eu compreendo o fortalecimento. E a Monteiro, que é a Maritza Monteiro, é um grande nome latino-americano que discute esses processos de fortalecimento já ouve um tempo. Paulo Freire também fala da cultura do silêncio das sociedades. Estou aqui olhando o tempo porque eu falo demais, gente. Já deu o meu tempo? Tem? Tá. O Paulo Freire fala da cultura do silêncio, né? Que ele nos diz cinco minutos, tá. Ele nos diz que o colonizador ele não faz uma lógica a parte e impõe. Não. Essa lógica do mundo colonizado ela é uma lógica que é da relação entre o dominador e o dominado. Portanto, se é da relação nós reproduzimos essa lógica de dominação. Nós a reproduzimos mesmo enquanto pessoas de um território que foi colonizado e dos seus processos de resistência a isso a gente produz também essa lógica. Então, essa lógica a gente não tá lá. Essa lógica tá aqui também. E a gente tem que discutir ela. Então, esse processo de colonização a gente discute muito na UMAPSE. É algo que vários psicólogas, psicólogos, professores, pesquisadores da América Latina discutem que entendo que nem sempre é tão claro no processo de formação em psicologia mas que é um processo fundamental pra gente compreender pra quê e pra quem que se faz psicologia na América Latina. Porque a gente discutiu muito que a psicologia em algum momento era uma ciência elitista, uma profissão elitista, né? Porque no Brasil a gente conseguiu mudar isso hoje os psicólogos estão inseridos em várias áreas nas comunidades, na escola, em vários lugares que a gente não tava antes mas de que forma a gente tá inserido? De que forma? Qual é o nosso qual é a nossa compreensão dessa realidade diversa, plural que a gente encontra quando vai trabalhar? Qual é a minha compreensão disso tudo? Porque pra mim pra todos nós aqui pra mim enquanto psicóloga e pra cada um de nós aqui enquanto profissionais da psicologia pra gente transformar mudar situações opressoras a gente precisa ter uma compreensão clara das situações e até que ponto a gente consegue ter isso? Até que ponto a nossa formação consegue nos instigar a isso? Vejam, eu não tô aqui dizendo que a nossa formação não faz isso de maneira nenhuma eu acho que a gente como eu vou repetir de novo a gente avançou muito mas a gente tem que manter os nossos avanços não arredar pele e a gente tem também que avançar mais temos muito a avançar e aí o Fausto Borba que é outro latino-americano que eu gosto muito diz que aponta a dialogicidade que é algo também apontado pelo Paulo Freire como fundamental pra gente tanto produzir conhecimento como pra gente pensar saindo outros problemas então vejam a questão do diálogo ele é um sentido oposto da hierarquia patriarcal da hierarquia colonizadora que transforma as diferenças em problema em transtorno em desvio que desqualifica o diferente né porque o modelo do colonialismo do processo colonizador ele é um modelo extrativista ou seja os colonizadores vem levam nossas riquezas deixam implantam né sua lógica a gente acaba difundindo por eles inclusive né eles extraem não dão muito em troca o diálogo ele é o oposto dessa lógica porque o diálogo é o que? é isso daqui né é até ela estava falando para a Cláudia que eu achei muito interessante porque depois da primeira mesa houve uma conversa muito legal várias pessoas participaram às vezes a gente vai às vezes em sala de aula a gente fica lá quase plantando bandeireira para fomentar a discussão dentro de sala porque às vezes os nossos alunos e nós também professores e professoras não conseguimos dialogar muito que sociedade é essa? a gente tem que produzir mudanças também na nossa formação na nossa forma de realizar de fazer psicologia né então essa lógica colonial ela impregna está colada em todos nós o nosso desafio é romper como que a gente vai fazer isso? ótimo vamos não tem aqui receitinha mas eu acho que seguir o caminho do diálogo é um bom caminho e a gente vai construindo conforme a gente vai indo eu vou quem quiser essa aqui estão as minhas referências né Zonta Monteiro Lugones Faos Morba enfim CFP né vou deixar aqui meu e-mail secretaria-geral arrobaulapse.org meu agradecimento por vocês estarem aqui espero que a gente possa discutir um pouquinho mais sobre isso é isso agradeço as palavras da Inha e corrigida a apresentação que eu fiz antes ela é a secretária-geral disse conselheira-geral da Inha e agora vou passar a palavra então para Mari Molina que é da Argentina e o secretário-tesoureiro da Inha e ex-presidente da Federação dos Psicólogos da República Argentina Bom muitas graças ao Conselho Original por a invitação e por dar a possibilidade de fazer este diálogo de ULAPSI neste Conselho Federal Pensar o involucramento da psicologia latino-americana com a compreensão dos sucessos ou dos hechos sociais me parece que tem que referir-se a a formação e isso é o que vou pretender compartilhar com vocês primeiro que este ano se cumplen 100 anos da reforma universitária que em Córdoba Argentina em 1900 em 1800 em 18 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 os estudiantes foram os que promovieron justamente a reforma universitária que como vocês sabem está em os três pilares muito fortes que é a autonomia universitária o que é o que já se refirieron na vez anterior o que fala de democracia no governo de universidade da autonomia é um dos pilares fundamentais das universidades e é uma das as que mais fortes se defende a hora que os governos ou as reformas políticas dos países pretenden modificar as universidades devemos pensar que passa na América Latina com a integración regional hoje bastante deteriorada e vaculeada por os governos neoliberales que vai levar a um replanteo da educación superior em general e da formação dos psicólogos em particular eu acho que o dever ser do conhecimento é sua obrigação de aportar e dar soluções concretas a problemas reales em um contexto territorial particular o produto da universidade que é o ingresado é poseedor de um saber científico que deve ou pode aplicar a ser efectivo e concreto na ejecução dos problemas ou das questões que se presentam em sua práctica aqui estou falando então das competências que é um conceito e um tema bastante debatido na formação universitária em geral mas vamos a ocupar dos psicólogos em particular suponho que vocês sabem o que foi o projeto TUNIN o comienzo da década 2000 apoiado por a União Europeia partindo de reforma de Bologna em 1999 pretendiu o 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 a formação e das competências profissionais em várias áreas da ciencia isto começou com algumas disciplinas como ciências econômicas agronomia engenharia creo que abogacia também foi no 2002 2003 que un grupo de decanos e responsáveis de facultades de psicologia de américa latina propuso por que não facemos com psicologia também e então promovieron todo um trabalho que depois quedou archivado e quedou na nada por que terminou o financiamento do projeto alfa que venia da União Europeia entendo desconozco exactamente se logrou instrumentarse nas primeiras disciplinas que começou o projeto tuning é um concepto que se não me equivoco quer dizer com harmonia em sonido e então o que pretendiam os inventores do projeto tuning era que hubiera harmonia que quer dizer igualdade e uniformidade na formação dos profissionais em este caso o que se pretendia com psicologia foi isso mesmo em Europa isso antes do que avançou porque há um acordo dos títulos europeus que são acreditados e avalados em forma uniforme por cada um dos países que compõem a União Europeia o projeto tuning tem actitudes de valores o encuentro na internet onde começam a falar das competências básicas que devem ter todos os profissionais universitários também deveria referirme ao que se trabalhou para psicologia que também podem encontrar no psicólogo as competências generales do psicólogo e as competências específicas de quem é psicólogo para celebrar os sinais de reforma universitária se hizo também em Córdoba este ano em junio a conferência regional de educación superior que tentou realizar os acuerdos de hace 100 anos e la CRES é a sigla de conferência regional de educación superior de hace 10 anos que se hizo en cartagena de real o el pronunciamento máis forte de esta CRES del 2018 é que la educación superior non é un negocio e tratou de afirmar ou afirmarse digamos e ir en contra de la educación privada que solamente se pone como objetivo lucro de sus dueños e non la calidad de la enseñanza en esta conferencia había bastantes representantes de educación privada que por suposto non acordaban con que toda la educación superior privada fuera vista de esa forma pero en verdad digamos podemos coincidir que realmente la educación privada en la mayoría de los países y la mayoría de las universidades está pensada más como una cuestión de negocio y no tanto como una distribución de conocimientos en función de la ley de ser mental que antes se mencionó también en el anterior cuando en Argentina se procuraba la implementación lo que se hizo desde la comisión que estaba trabajando esta cuestión es hacer trabajo de todo un año con las facultades de abogacía trabajo social medicina y psicología las cuatro universidades trabajaron y cuáles serían los contenidos básicos de de esa formación para dar cuenta del paradigma de salud mental que se estaba instrumentando a partir de la ley que como ya dijo Susana antes en Uruguay tomaron nuestro modelo que es realmente una ley de derechos humanos de personas con padecimiento mental no es una ley de salud mental sino que es una ley de derechos humanos de personas que tienen padecimiento mental la CRES o sea la conferencia interregional de educación superior hizo resistencia digamos hizo fortalecer la resistencia a los propósitos de la OMC la OMC es la que promueve como ustedes saben la cuestión comercial en todos los órdenes de la vida cotidiana entre ellos la educación superior la definición fuerte creo que la educación superior es un bien público que concierne toda la sociedad y la integración regional la internalización la movilidad docente y estudiantil la consolidación de redes académicas es lo que va o lo que va a sostener digamos que la educación superior es un bien público si eso se logra o se comienza digamos como a tenerlo presente cuando se diseñan los contenidos curriculares particularmente de psicología estaríamos tratando o procurando o acercándonos a esto de la descolonización que agarraba Iña y particularmente la descolonización de la enseñanza de psicología en América Latina Boaventura Santos dice que la cuestión de la descolonización tendríamos que tener presente o atacarlo no sé si si atacarlo pero bueno me hago cargo de atacarlo la cuestión del patriarcado el colonialismo y el capitalismo los treban juntos entonces el patriarcado no puede bajar su fuerza si no tomamos en cuenta el colonialismo que produce el capitalismo y para eso tendríamos que hablar del otro ismo que es el neoliberalismo donde el neoliberalismo que comienza a diseñarse para América Latina en la década del 40 más concretamente en el año 56 desembarca al menos en Buenos Aires algunos de los responsables del coloquio Ligma por ejemplo que son el momento en el cual se diseña por la escuela austriaca de economía de cual debe ser la cuestión del neoliberalismo en esta tierra que en ese momento estaban como muy vírgenes y muy capacitadoras de producción en muchos aspectos que es lo que se pretendió bueno hay otra teoría que es de la acción humana de von Mises que habla que realmente la persona que es lo que voy a recurrir a si la persona que la idea que la persona busca siempre el placer el placer en el sentido de consumir la consumición y el hombre pasa a ser un consumidor de su mismo producto es lo que va a garantizarle la felicidad y el estar completo y el ser humano definitiva ¿cuáles son las búsquedas alternativas epistemológicas que permiten definir la formación teniendo en cuenta este contexto que por más que haya gobiernos progresistas en algunos de nuestros países esta cuestión sigue estando de sustrato y ya hemos visto al menos en Argentina nos estamos padeciendo el rebrote y la vuelta hacia un pleno discurso de neoliberal Martín Baró va a decir que las causas de la inoperancia social de la psicología se debe a que sigue la casi totalidad de los esquemas teóricos y prácticos originados en Europa y en Estados Unidos con una aceptación acrítica de los mismos que conlleva a una cierta ideologización de dichas teorías bajar reducir y mermar el patriarricado en psicología no es olvidar a uno de los grandes maestros que han formado a los psicólogos en América Latina sino simplemente en bajarle la ideologización y tomarlo desde lo propio dando lugar a nuestros propios autores hay una investigación hecha en mi país con las cátedras de psicología social de América Latina que estudiaron cada una de las cátedras de varios países no sé decir en este momento cuántos estudiaron la bibliografía que daban las cátedras de psicología social de las carreras de psicología de los países de la región la bibliografía de latinoamericanos en una cátedra de psicología social era menor al 10% de toda la bibliografía usada para la formación entonces la formación de grado es reproductora del discurso que tiene como referencia el mercado en el cual el individuo debe adaptarse en relación con esto nos preguntamos si la psicología tiene la función de adaptar o subvertir esa es una pregunta que hace Edgar Barrero un psicólogo social de Colombia en uno de sus últimos libros e dice que una ciencia sutil sirve al desarrollo y crecimiento de una sociedad cuando pone su saber al servicio de intereses o principios éticos políticos el psicólogo cuando egresa entra en el mercado laboral entonces el mercado laboral con la universidad crean una interfase con cierta tensión por cuanto la formación no siempre corresponde con lo que el mercado necesita y el mercado requiere de otros contenidos de quien ejerce la disciplina en el ejemplo que veíamos o la pregunta que se hizo antes en la otra mesa si la pobreza era tomada en la formación bueno yo creo que ni la pobreza ni en otras cosas 286 periodistas y líderes de opinión de 16 países de la región fueron consultados por una consultora de Estados Unidos que pretendió descubrir o tener claro cuáles eran los principales problemas de América Latina esto se hizo en el 2016 y ubicó la corrupción y la incapacidad de hacer frente a los criminales como la primera y segunda mayor preocupación entre los habitantes de América Latina y la mala educación y el desempleo en tercer y cuarto lugar respectivamente en la lista de los grandes problemas que cubren México, Centroamérica Calibe y Sudamérica la cuestión del feminicidio como hablábamos antes se dijo que Uruguay tenía 24 bien Argentina tuvo en este año 256 feminicidios claro tenemos que considerarlo con la diferencia de habitantes pero 256 es como considerable y además hay días que hay 3 y 4 mujeres muertas y no necesariamente por su entorno familiar el fenómeno de la migración es otro problema otro tema que nos está acusando ahora y deberíamos preguntarle a qué formación de grado de nuestras facultades toma el aspecto de la migración el cuidado del medio ambiente son temas que debemos o podemos agregar a la lista de preocupante realidad de América Latina nos estamos ocupando de ser realidades y quiénes son los que descubren esta realidad o sea Buenaventura Santo dice que la herramienta que tiene la universidad es la extensión universitaria que es la que le permite en eso del esquema que tiene ya desde hace 100 años la salida a la comunidad cuando sale la universidad a la calle al mercado a lo que sucede en la esquina a donde sea cuando sale mediante la extensión universitaria es la herramienta que tiene en sus manos cuando la carrera de psicología trabajó con cartoneros me estoy refiriendo a la formación de grado no a la de posgrado porque obviamente cuando el egresado se topa con esta realidad a lo que recurre es a la formación de posgrado que está diseñada y alimentada por los mismos docentes universitarios que seguramente participaron del diseño curricular entonces la forma de vinculación con la sociedad lo tiene que dar la capacidad científica técnica e innovadora de la formación universitaria pero ¿quién la descubre? ahí yo creo que es el papel fundamental de los colegios o de los consejos en Brasil de los colegios profesionales de las asociaciones profesionales los colegios somos los que recibimos a los egresados y somos los que descubrimos en el egresado sus carencias formativas ¿qué hace el consejo? ¿qué hacen los colegios? empieza a diseñar la formación de grado para ofrecer a sus matriculados pero además de salir en ayuda de ese matriculado debe terminar la clase ir hacia la universidad y decir a ver esto es lo que estamos requiriendo los egresados de que se modifique algo o se tome en cuenta algo de las necesidades de que necesito yo como profesional psicólogo me den un título me habilita para ejercer la psicología y me encuentro con un problema que no sé qué hacer o si sé qué hacer a lo mejor entro a hacer menos de lo que debo hacer a hacer mal lo que debo hacer o apurarme a hacer mucho más lo cual no se va de las 3GEO en Argentina se vio por los gobiernos progresistas que el 60% de los estudiantes universitarios del conurbano que es la población que rodea la ciudad de Buenos Aires era primera generación de sus familias de estudiantes universitarios o sea el acceso a la universidad es una una de las formas de lucha de la descolonización siempre y cuando los programas curriculares apunten a ello con todo lo que dijo Ingrid antes o sea sabríamos qué hacer eso aumenta la oferta de la carrera de psicología y aumenta la demanda en Argentina psicología sigue siendo la segunda la primera es abogacía la segunda es psicología la tercera es medicina carrera buscada por los jóvenes ¿por qué se busca tanto psicología? eso sería el tema de otro para ello no voy a decir ahora porque además de que sea una buena investigación porque a veces muchas veces los alumnos contestan porque no tiene matemáticas porque no es una ciencia exacta porque es fácil porque solamente leer y leer leer y leer bueno no importa utilicemos esas cuestiones el modelo termino con esto la primera conferencia latinoamericana sobre entrenamiento y psicología fue organizada en Bogotá en diciembre del año 74 y todo unido Boulder en 1949 o sea Boulder en 1949 y Bogotá en 1974 desde entonces no se piensa no se ha pensado no se ha cambiado el diseño en forma integrada en América Latina de la formación versus Colombia a partir de ahí fíjense las primeras carreras fueron en coincidencia con la instalación del neoliberalismo a nuestras tierras México en 1937 Guatemala en el 46 Chile en el 48 Colombia en el 48 Cuba en el 50 Argentina en el 56 Brasil en el 53 Uruguay en el 62 Nicaragua en el 70 Bolivia en el 71 Paraguay en el 72 o sea hay todavía carreras nuevas jóvenes no nuevas jóvenes que en esta efervescencia que tiene nuestra región deberían ser tan efervescentes y acompañar la misma de los contenidos curriculares como se logra esto bueno antes se preguntó eso y el tema de la acreditación de la definición de los estándares de acreditación y los procesos de acreditación de las carreras no es búsqueda de la calidad que es un emblema o una bandera bastante comercial y de neoliberal sino que la calidad para mí debería estar en la adecuación entre la necesidad y la formación la calidad es cumplir con los estándares y al menos en argentina los estándares excepto los nuevos que el gobierno esté autoritario los definidos solos pero el anterior hasta hace meses había sido trabajado por la pata gremial y por la pata académica nos reunimos durante tres años o cuatro los auxilios que se llama la federación de psicólogos con la asociación de unidades académicas privadas públicas y trabajamos los estándares básicos de formación entre los cuales por ejemplo surgió que debía haber formación en farmacología no para medicar sino para conocer porque después cuando regresa nos encontramos con un paciente que tiene que ir a psiquiatra y desconocemos el impacto de la medicación que el médico está dirigente a buscar qué es eso que le dan bueno entonces se puso como una de las carreras de las materias perdón farmacología lo que pasa es que se la puso como optativa no como obligatoria pero de todos modos digamos tiene su entonces debemos revisar nuestra identidad la identidad es formación aplicación de la ciencia la identidad no es solamente la formación no es solamente la definición que da el currículo la identidad me la da la práctica a partir de la formación que da el currículo es así que tenemos psicólogos políticos legisladores que por general al menos en nuestra experiencia se olvidan que son psicólogos se adhieren más al cuadro político y excepcionalmente plantean algún proyecto de ley que tiene que ver pero no importa uno va y le dice che porque son psicólogos porque no bueno de todos modos hay psicólogos en ese nivel político debería haber más que puedan ayudar más a que esto pase bueno revisar nuestra identidad a partir de entonces de lo que se necesita para la práctica de lo que se necesita para la formación y reitero y respeto mucho el rol de los consejos profesionales en esta jugada en esta para solucionar esta tensión que se produce entre el mercado formativo y el mercado laboral entendiendo el mercado como que es la puesta en ejecución de una fuerza laboral con una demanda con una ubicación con un puesto con un rol un rol laboral un rol laboral pero a partir de dar solución a la tensión que se produce con la formación porque si no cada vez hay más psicólogos en la calle decimos nosotros ¿de qué trabajan los psicólogos nuevos? y a veces son los que mejor se ubican que el psicólogo que ya tiene años porque son los que más van empujando y a los punchazos de los corazos se van ubicando pero no hay que dejarlos solos porque ¿cómo formamos ciudadanos que no respondan al modelo neoliberal del hombre feliz completo hacedor de sí mismo a partir de la competencia? porque eso es una posición individual en este hacerme yo mismo el otro queda dibujado el otro queda como una americanía más que tiene que servirme para que yo pueda ser feliz y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado porque hay psicólogos que adhieren a esta cuestión a esta ideología de última gracias una palabra para César que es secretario administrativo da UAPSE y fundador de la organización Psicólogas de El Salvador gracias buenas tardes quisiera antes hacer una referencia sobre las dos imágenes que están ahí quien no los conoce quien no les conoce quien no conoce los rostros en los en los espacios de UAPSE en los eventos de UAPSE buscamos inspirar nuestro compromiso social la psicología no es una ciencia escéptica en los procesos políticos que hay en nuestros países es bien frecuente la confrontación y la gente que dice la psicología no se debería meter en política la psicología es neutral nosotros acabamos de celebrar en El Salvador el aniversario de nacimiento de Ignacio Martín Maró me parece que estaba un poco más para allá en la imagen y en esa reflexión que hacíamos una compañera una psicóloga decía lo neutral no existe es más lo neutral no es neutral entonces Ignacio Martín Maró un psicólogo sigue siendo un psicólogo porque nos inspira a muchos asesinado en 1989 por el ejército en El Salvador él el otro año se cumpliría 30 años de su asesinato el cual sigue todavía impune el otro psicólogo que tenemos acá Marcos Vinicius fue asesinado hace dos años también esos son dos personas cuya práctica cuyo ejercicio de la psicología estuvo comprometido nuestra idea de Lulapsi es promover que cada vez que hablamos cada vez que conversamos cada vez que tenemos diálogos haya algo que nos esté inspirando que nos esté motivando y que nos esté llamando la atención sobre el ser psicólogo psicólogos de esa manera entonces ahora están las dos sillas con las imágenes de ellos para inspirarnos para motivarnos a ejercer una psicología socialmente comprometida no importa si es clínicas si es educativas si es laboral organizacional la que tú quieras la presentación la he titulado enredos y parálisis enredos te pide la palabra enredos a mañana a mañana haciendo alusión a esto de las redes sociales que hoy están un poco fuertes impactando la realidad muchísimas gracias a ver si puedo ver entonces la idea es que podamos conversar o hablar un poco de tres cosas algunos datos algunas estadísticas que pueden ser de referencia y algunos puntos para reflexionar sobre eso lo que significa y voy a tomar un anuario hay una plataforma que seguro muchos la conocen que se llama HotSuite que se sirve para juntar varias redes sociales facebook twitter instagram etc y tú puedes tener ahí mi botón esa información ellos la utilizan también y la después la convierten en información estadística en este caso el anuario del 2018 nos está dando unos datos que pueden ser interesantes al menos como como referencia ahí está el primero bueno ese no es de HotSuite sino es de una empresa que se dedica a investigar un poco sobre las estadísticas de internet en América Latina y en América Latina un poco más del 60% o sea 6 de cada 10 personas en América Latina tienen acceso a internet en cualquier dispositivo y conexión 6 de cada 10 personas en general en promedio claro hablamos ayer con Mario el caso de Argentina que tiene 93% acceso a internet en Uruguay también está con el ser honesto 88 hay bastante peso de esa de esa temática el otro gráfico que quisiera compartir con ustedes es sobre los usuarios la población usuaria de Facebook quien de ustedes no tiene Facebook quien no tiene Whatsapp entonces en términos de Facebook que es una cosa que se usa mucho y se puede usar para cualquier cosa y también tiene mucha basura y tiene bastante información pero tiene muchísima basura y nos exponemos todos los días a eso por lo menos 730 millones de personas la mayoría entre los 18 y 34 años tienen Facebook y eso los hombres más que las mujeres en general es una plataforma con bastante peso bueno en las recientes voy a decir elecciones esa palabra no me gusta pero lo que acaba de pasar en Brasil se ha investigado el peso de la desinformación especialmente en Whatsapp y aquí en Brasil se ha investigado sobre ese tema no tenemos que hablar de eso pero la importancia que tienen los famosos memes no se si que le llaman pero la distorsión de las imágenes que una vez que la ves o le das me gusta o lo compartís es como automático y después arreglas que era mentira no importa de quien porque hay lo que se llaman las tropas de truth ciber tropas que se están usando en todos los países nosotros en el caso de El Salvador se está usando muchísimo para afectar la política la forma de gobierno ¿cuánto tiempo pasamos metidos en el internet? ¿cuántas horas estamos en redes sociales? se calcula que por lo menos seis horas diarias estamos en internet según esta estadística por lo menos tres casi cuatro horas en redes sociales en general es decir de nuestras 24 horas al día un buen rato lo pasamos ahí ya sea en el celular o en la computadora depende de los accesos que tengamos las posibilidades que tengamos en términos de tiempo estamos hablando de esto es fuerte cuatro billones de usuarios un billón de años en el año 2018 si sumamos el tiempo de todos con la cantidad de personas estamos hablando de que son cuatro billones de usuarios 3.2 billones de usuarios de redes sociales y 5.1 billones que tienen celulares no hay mucha gente que tiene más de un celular en general un crecimiento de un 7% anual de un 13% o 4% es decir esto va para más para más sin hablar de la contaminación ambiental de los aparatitos esto sin hablar por supuesto y de ese es el tema nuestro en psicología de las barreras y lo que yo llamo el enredo es decir nos enredamos y también nos paralizamos socialmente y políticamente y tiene sus consecuencias por supuesto ya lo sabemos en el desarrollo de nuestras sociedades y ese es un poco el punto que quisiera poner ahora sobre la mes uno de los puntos que me gustaría compartir este mapa nos muestra un poco el mundo usted sabe que ahora los chinos ya están teniendo su propio whatsapp su propio youtube su propio google y ahora van a tener su propio internet también entonces en general el mundo es verde y azul verde por whatsapp y azul por messenger de facebook si la comunicación instantánea ya ahorita resolvamos comuniquemos bueno yo estoy seguro que quienes estamos aquí estamos por lo menos en dos o tres grupos de whatsapp por lo menos algunos tenemos hasta 20 algunos no alcanzamos a contestar generalmente no lo contestamos estamos ahí dice para que estás ahí bueno para ver que pasa solo para ver que pasa el homenaje nosotros le llamamos así el homenaje Ignacio Martín Baró una teóloga hablando de la teología y la liberación porque Nacho le decimos otro cariñosamente fue mi maestro decía hay que ponerle a la psicología hay que ponerle cabeza corazón corazón y pies hay que pensar sentir y actuar cabeza corazón y pies al ejercicio de la psicología si tú puedes ser una persona políticamente muy consciente pero si no te movilizas más que darle like en un facebook o compartir en whatsapp no está pasando nada bueno si está pasando nada estás siendo cómplice de algo y estás agravando las cosas en realidad si está pasando algo hay otro hay entonces una sobre esto mismo que estoy diciendo Nacho Martín Baró decía en algún momento nuestra sensibilidad se ha acostumbrado a vivir con el espectáculo de gente que sufren y mueren a nuestro alrededor y así como el médico veterano no se impacta ante el espectáculo de la muerte nosotros no nos sentimos conmovidos ni llamados a intervenir ante el espectáculo de la miseria y sus consecuencias sociales hemos estado hablando de los feminicidios esos datos son fuertes 20 ¿cuántos en Uruguay? 23 ¿cuántos en Argentina? 251 el número absoluto de una persona asesinada por el hecho de ser mujer ya es un tema grave pero resulta que en América Latina nosotros somos el 8% de la población mundial y el 33% de los asesinatos en el mundo ocurren en esta parte en América Latina uno de cada tres asesinatos ocurren aquí y si estamos hablando de una realidad bien fuerte en América Latina fuerte 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 el derecho a la vida cosas básicas elementales las cifras se concentran en números absolutos en cuatro países pero en el caso de los feminicidios ¿saben quién es el campeón del mundo? vergonzosamente El Salvador tiene 226 feminicidios por lo menos en este año y es el número uno respecto a la población total que somos 6.6 millones de habitantes o sea en relación a la población total sí y le sigue Brasil entonces entre esa realidad es la que no podemos seguir apartándonos y ahora que ríe entonces compartir con ustedes algunas algunas ideas algunas reflexiones como decía hace un rato India muy bien no se trata de traer verdades acabadas pero sí poner sobre la mesa temas que nos puedan mover un poquito y nos o nos muevan un poquito más ¿verdad? para poder hacer una diferencia en la realidad que está viviendo Brasil y los países como es muy seria como para no actuar primero quizás el factor de los medios de comunicación ¿verdad? es decir un poco estar alertas averiguar dónde está la fuente de eso de dónde salió cuál es la oye es bien fácil saberlo ¿verdad? el curso y eso eso ¿ya me pasé el tiempo? ah bueno yo ya estaba pasando el papelito ahí ¿no? aquí no parece ¿no? wow 4.473 1.217 y son subnotificados si hay bastante subregistro ¿verdad? también en esto entonces no en orden de prioridad pero una de las cosas es como abrir los ojos y estar bien pendiente de lo que estamos viendo en las redes sociales eso incluye whatsapp por supuesto incluye facebook incluye instagram ayer hablábamos un poco sobre este tema del instagram o youtube o cualquier otra cosa el amarillismo la desinformación no solo contribuyendo a naturalizar la violencia sino y eso es la parte que más me preocupa a paralizarnos a paralizarnos porque tú puedes tener muy buenas voluntades muy buenas ganas de hacer algo pero si no estás siendo parte de un colectivo si no lo estás haciendo de manera organizada va a estar mucho mucho más difícil otro día podemos hablar sobre los desafíos de la gremialización o sea a los psicólogos las psicólogas no necesariamente se nos enseña a trabajar en colectivo a ser parte de un gremio pero bueno ese es otro tema que pasa también por los liderazgos dentro de nuestras organizaciones el otro tema que mencionaba Mario sobre la currícula la formación de profesionales de psicología en América Latina en congruencia con la realidad que están viviendo que estamos viviendo no voy a ampliar más sobre eso pero si me parece que ese es un tema muy 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 delicado y hay que meterle un poco rápido otro tema es nuestro el individualismo es como querer resolver todo ya y de mi propia cuenta y que vean cómo les va a los demás en general desde la cotidiana ya no digamos en respuestas políticas en respuestas sociales en respuestas así muy trascendentales ¿verdad? para lo que está pasando creo que eso vale la pena revisarlo y sobre todo hacer algo que sea diferente no hay modelos pero no eso no nos exhibe la responsabilidad de crear propuestas ¿verdad? y de equivocarnos porque pues sí igual tampoco tenemos que estar de acuerdo en todo pero por lo menos entérmonos y veamos que no estamos de acuerdo y ver que podemos construir desde ahí bueno la falta de una respuesta profesional en términos de la incidencia en la política pública ahora las colegas de Uruguay han presentado con bastante claridad bastante extensión ese potencial de incidencia o de influencia en la política pública para tener una ley de salud mental para tener una política de esto para tener una política de lo otro para tener un reglamento de no sé cuánto para tener una ordenanza municipal de acá en el Salvador también nosotros como psicólogas participamos en el Consejo Superior de Salud Pública que es una entidad de gobierno y en la Junta de Vila se aprobó la psicología pero igual nos vamos a topar con con más pocos nueces mucho ruido y pocas nueces ¿verdad? discutimos 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 vamos sobre los diputados venimos de donde nos vamos vamos a ir y después de no sé cuántos años está la ley bueno la ley dice no matar bueno ahí acabó desde un poco el tema de las estadísticas la ley dice no matar entonces no necesariamente la solución está ahí en las leyes pero mucha gente piensa que sí que hay que tener una ley para esto y la ley para todo decía Martín Marótico es sospechoso cuando queremos tener muchas leyes para todo y finalmente el tema de la impunidad ¿verdad? es decir tanta aberración tanta injusticia y ahora los sistemas judiciales en América Latina más bien están bueno lo que ha pasado con Lula es más que ejemplarizante más que ejemplarizante de qué es lo que está pasando con el los sistemas de injusticia que vivimos en nuestros países cualquier cosa se puede agarrar como excusa para hacer daño o para bloquear procesos ok de ahí me gustaría compartir algunos retos factores pero algunos retos que veo o desafíos gracias primero en términos de organizar gremialmente puede ser sencillo decirlo pero comprometerse activamente en procesos colectivos de respuesta de la psicología no es nada fácil hay que hacerlo hay que decirlo hay que insistirlo y de verdad yo creo que en ese sentido Marcos Vinicius al menos para mí fue un ejemplo sobre ese compromiso con lo colectivo definitivamente no puedo decir lo mismo de Martín Varón porque en su momento él fue muy valiente sobre hablar de la injusticia y la situación de los desafíos de la psicología más no de el tema de la organización gremial nosotros estamos un poco trabajando sobre esto el segundo lo de las redes sociales que ya estaba mencionando y es que si bien es cierto hay mucho riesgo ahí pero también hay potencial también hay posibilidades nosotros ahora como psicólogos tenemos 10 años y mucho de nuestro trabajo partió de ahí mucho de nuestro trabajo empezamos en Facebook con grupos hicimos un hemos dado respuesta efectiva en tragedias como la tormenta Ida o la tormenta de 12 cuando hay situaciones así muy graves tenemos capacidad de convocatoria rápida y bueno hay que tener filtro ¿verdad? para poder utilizar eso y en su momento alguien decía si no tenés correo electrónico está hablando hace 10 años si no tenés correo electrónico no existís entonces yo decía compañero ¿y qué es eso del correo electrónico? por favor enseñame cómo porque no había otra manera de comunicarse de manera rápida o práctica en su casa ahora todos los psicólogos todos tienen sus redes sociales y sus espacios y tenemos grupos y ahora más bien el correo electrónico casi no se usa casi no se usa no se responde y a veces tampoco el WhatsApp se responde el tercero que decía sobre la incidencia es identificar dentro de la política pública particularmente los temas relacionados a salud mental a seguridad que son de los más fuertes y sobre ellos así como enfocarse y trabajar ahí tampoco como querer tirarle a todo a lo que sea a ocupar cualquier silla de algunos consejos o juntas directivas donde supuestamente se va a hacer incidencia política pero solo va a ser perder el tiempo o va a ser parte del pueblo el desarrollo de observatorios desde nuestra especialidad es decir no solo para ver qué está pasando sino para informar de lo que está pasando y hacer una diferencia el tema de juventudes el tema del liderazgo en un lapsi se creó se formó una comisión para el desarrollo de nuevos liderazgos ya sé que la palabra no te gusta mucho pero bueno pero es el hecho de que las nuevas generaciones asuman roles de protagonismo a los procesos de conducción de las organizaciones de psicología en este caso en particular y eso significa también desarrollar tolerancia paciencia sobre cosas que algunas personas mayores no compartimos verdad o no estamos de acuerdo o no nos gusta o lo que sea finalmente esto relacionado con la tolerancia y la capacidad de diverger es más fácil relacionarse y organizarse y unirse y discutir con gente que es ideológicamente afín pero el reto está en encontrarte y discutir con gente que no está de acuerdo contigo es más fácil dice un amigo uruguayo predicar entre obispos pero se trata de desarrollar capacidad de debate como otras personas y argumentar no simplemente repetir argumentos que otros que han dado porque eso también es otra tendencia verdad yo quería finalmente cerrar estoy entre ya y aquí para ver que alocado sobre una frase otra frase que mencionó en su momento Martín bien abastecidos mientras la conciencia del pueblo sigue ignorada y desabastecida hay una frase que a mí me gusta mucho nosotros la usamos en una campaña que decía dejemos de mirarnos el ombligo y miremos y miremos los problemas de la gente de mirarlos en ombligo en el sentido de estar preocupados si el psiquiatra si el trabajador es social si me reconoce si no me reconoce si como psicólogo voy a tener ayer hablábamos qué pasaría si los psicólogos decidieran paralizarlos que no vamos a hacer nada así como los médicos dicen paralizamos y se paraliza el país o las enfermeras dicen paralizamos qué pasaría si los psicólogos y las psicólogas sepan bueno tenemos que hacer que pase algo tenemos que hacer que pase algo así que yo creo que tenemos tenemos el potencial tenemos la energía y tenemos las referencias en América Latina para ello de verdad muchísimas gracias al consejo regional de Minas Gerais por organizar esto por darnos el espacio de poner sobre la mesa temas de preocupación mucho cariño para ustedes desde Centroamérica nuestro respeto de verdad nuestro respeto por lo que hacen y muchas gracias bueno por muchas provocaciones muchos desafíos que tenemos ahí para la frente porque yo voy a abrir ahora para el debate y creo que podemos hacer en términos de blocos de las tres preguntas como hicimos en la primera mesa las preguntas contribuções y sin final voy a hablar voy a hablar de generar hoy en sueño mi nombre es David David Guzmán yo soy peruano psicólogo vivo muchos años en Brasil entonces es interesante que tengo experiencia de toda esa colonización y todo lo que hemos pasado y por suerte trabajé en una multinacional donde viajaba de México hasta Argentina entonces tenía que ir implantando sistemas de gestión en todos estos países y vi como que nuestra América Latina nos falta mucho este tema es fundamental yo digo siempre hasta no sacar el conquistador interno que tenemos en nuestra cabeza seguimos regados como dicen en América Latina y eso lo reproducimos constantemente yo trabajé mucho tiempo en conflictos y negociaciones colectivas dentro de América Latina y pude ver como les doy un ejemplo que para mí fue banal entre comillas pero que costó una huelga de una semana y saben por qué era porque si dábamos sopa o no dábamos sopa en Bolivia nosotros estábamos en esa época en Bolivia la sopa es un plato como decir apelluada es un plato fundamental fuerte y para la gente que había ido que eran unos brasileños ellos no entendían cómo vamos a dar sopa en un campo en una carretera que estaban construyendo que es un caldo con papas y cosas así se caerían entonces yo como psicólogo me tocó hacer un trabajo fundamental explicarles a ellos qué significaba la sopa para los ingenieros brasileños y también explicar para los gobiernos qué significaba el rellón porque ellos se saturaban de comer todos los días rellón entonces lo que estoy quiero dar es un ejemplo de culturas que nos falta todavía ver dentro de la propia colonización que hablan de dónde viene esto y cómo nosotros dentro de América Latina reproducimos entonces el lado cultural es fundamental si uno ve en el ecuador que se come banana y en Brasil que se come carne o en México que se come el aguacate y así el ají y todas estas cosas aparentemente no significan nada pero tienen un peso no tienen un peso fuerte entonces yo veo ese lado cultural es importante nosotros psicólogos tenemos que transmitir todas estas estas vivencias estas prácticas yo aproveché para hacer mi tesis sobre conflictos negociaciones colectivas e intersubjetividades que es es la parte subjetiva del otro ¿no? de relación a mí y ahí que es la negociación ahí que muchos de los conflictos vienen entonces estas cosas que ustedes hablaron que habló INEA que habló Mare Molina y lo vi a César Mejía también comentando esos procesos esa práctica yo creo que tenemos que abrir nosotros como psicólogos otros otras disciplinas por decir conflictos y negociaciones colectivas hay muy poco de disciplina sobre eso con quien lo asume es el administrador es el gerente es el ingeniero y nosotros tenemos toda esa empatía toda esa conciencia toda esa capacidad ¿no? de entender el lado subjetivo para poder transmitir y esclarecer entonces es una sugerencia una colaboración con un estas entidades latinoamericanas tenemos que comenzar a ver otros temas ¿no? y así me decidió ¿por qué que contesten? ¿no? ¿por qué que el hombre mata a la mujer y por qué de esa forma? ¿por qué no hay el matracado que antiguamente existía en la época en la época los incas el matracado era fuertísimo ¿no? entonces el amor a la tierra entonces todas esas cosas que hemos perdido yo pienso que tenemos que retomarlos tenemos que buscarlos retomar nosotros psicólogos tenemos que hacer conciencia yo creo que es hora de comenzar a mirar diferente salir de donde estamos y ver una otra dimensión bueno, gracias una colaboración solamente gracias María das Casas yo fui profesora aquí en la UFMG y hoy yo estoy en el norte en el Brasil la cuestión que el César publicó me movilizó mucho porque yo estoy pensando si hubiera una greve ¿no? ¿será que vamos sentir falta de los psicólogos? si los psicólogos dicen ¿no? no vamos trabajar vamos hacer una greve y eso hace que postura un poco lo que todo todo mundo habló ¿no? ¿cuál es el psicólogo que a gente está formando? un poco también que usted dice ¿no? yo creo que esta iniciativa de los conselo es muy proposital y de otras entidades porque yo enseñé y ahora me encontré con mi de 45 años de formato y a gente hizo esa avaliación ¿qué que es psicología de hoy de los de los hermanos ¿no? 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 Conhecer eso ¿no? ¿no? Entonces yo creo que tenemos que construir la psicología de ellos ¿no? La farmacología ¿no? ¿no? ¿cuántas veces yo atendo dependiente de que yo ya 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 tengo una caminada ¿no? 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 De ensino De ensino Pod Pod Contribuir Nesse sentido Pesquisar ¿no? ¿no? O que que Realmente Aqui Em Belo Horizonte Eu que voltei Né A minha terra Vejo Na rua Inensidão De População De rua Que sobrevive Porque eles Têm As armas De O que que A gente Está Fazendo Não Sei Não Se Vai Alguém Que Sinte Em É desolador pensar isso. Eu vou fazer então a terceira intervenção do bloco, pegando o gancho do que a Maria da Graça está dizendo, e só para já adiantar que a última parte do seminário, às 20 horas, até 21 horas, fizemos uma conversa sobre internacionalização de ações, com o Lápice e a ABEP e a Grape. Então nós podemos começar essa perspectiva, você diz que podemos nos ocupar conjuntamente daqui para frente. Bom, a minha contribuição é pensando que, em termos de sociologia das profissões, o que sustenta o fazer profissional é ele ter uma especificidade, um objeto, se sustentar cientificamente e responder a demandas concretas da vida das pessoas e das sociedades das quais ela trabalha. Aí nesse sentido, como professor, eu acho que é um impacto, como psicólogo seria outro. e quando eu agradeço ao Lápice e a Gabi, nos traz de nos ocuparmos com outros temas, para profissão, para formação, e que os dados culturais são fundamentais para isso, eu fico pensando se a pergunta é, a partir dessa constatação, dessa teoria sociológica de que o que sustenta é uma profissão, um fazer específico, com base científica, técnica, que responda a demandas sociais. Qual é o nosso fazer específico hoje? Não tentando uniformizar, mas dando conta desse específico como diversidade, como heterogeneidade, e que justifica a nossa existência enquanto ciência e profissão. O que a gente se vê o tempo todo atravessado por vários outros discursos, além do psicológico. É o discurso místico, mítico, religioso, jurídico, político, de várias vertentes ideológicas. Como é que nos colocamos diante disso? Para encerrar essa minha ponderação, no ponto antes de iniciar o evento, o conselheiro aqui, o conselheiro de psicologia, dizia, não sei se era conselheiro ou uma conselheira, acho que era uma conselheira, ela dizia assim, que a pessoa diz, isso funciona, então vou usar a psicologia. Aí você diz, mas isso não é psicologia. E para a pessoa não há problema de ela utilizar algo de um outro campo, por outro discurso, na psicologia, legitimando esse outro campo a partir da história e da base da psicologia. Então, isso é complicado, quando a pessoa precisa lançar de outro campo, eu vou dizer teórico, vou dizer assim, até de ação social, e traz para dentro da psicologia, será que nós não temos dentro da psicologia recursos? Não precisarmos disso? se nem Inácio Batim Baró conhecemos? Ontem à noite, a gente trabalha um monte, era mais de uma noite que eu estava fazendo uma orientação por rede social. e aí eu falei para a menina, menina é um modo de ser aqui, a gente fala guria, para a mulher, então, vamos pegar Inácio Batim Baró e te confesso que é a primeira vez que eu indico. Claro, li, ensino, mas para uma dissertação diversificada pela primeira vez. Então, quer dizer, tem um pouquinho mais, se você não me deixar em crise aqui, porque já fiz isso ontem. Bom, vocês nos provocam, e assim, o César também, ontem a gente estava sentado, conversando, tomando uma cerveja, vou confessar aqui, e quando ele fez essa pergunta, assim, o que que aconteceria se os psicólogos entrassem em greve no Brasil? Eu falei, puxa, não faz pergunta difícil, né? O que que a gente, a que ponto se sentiríamos, sentiriam falta no nosso trabalho? E qual é o trabalho da psicologia que sentiriam falta? porque acredito que nós, como psicólogos e psicólogos, muitas vezes temos um discurso que vai na contramão da lógica da sociedade capitalista. Porque a lógica da sociedade capitalista é transformar tudo em coisas, em mercadorias, e nós, da psicologia, por menos boa parte da psicologia, nos negamos a fazer isso. Ainda bem, né? Então, eu, isso ficou martelando na minha cabeça, eu também fiquei incomodada desde ontem. E assim, eu fiquei pensando, né, da coisa da negociação que o Davi falou, e eu entendo que, eu tinha uma professora que dizia que se a gente é psicóloga, psicóloga, a gente tem que, no mínimo, saber se relacionar, e produzir mediação faz parte disso também. Acho que é importante esse processo mediador, mas também entendo que em algumas situações há uma disparidade, uma diferença tão grande de poder entre os sujeitos que estão envolvidos, que qualquer negociação é impossível, porque uma negociação vai ser uma imposição, porque a diferença de poder é muito grande. Então, nesse momento, a gente também precisa ter clareza para saber quais são esses momentos. Por exemplo, existe aqui no Brasil, não sei se em outros lugares, a questão da discussão da mediação em casos de violência contra a mulher. Sim? Em alguns casos, gente, eu entendo que isso é impossível. Como que você vai conseguir mediar uma situação onde o que se utiliza como ferramenta para mediação é a violência? É o poder de um sobre o outro? Entendo que, nesse momento, uma situação assim, onde já houve, inclusive, em muitos casos, tentativa de obsídio. Como que você vai negociar isso? Então, eu acho que a gente precisa ter clareza para saber até onde a gente pode ir e auxiliar essa negociação, essa mediação, que eu acho que também é do nosso papel, e até onde isso não é mais possível. e, assim, eu fiquei escutando o Mário, o César, a mesa anterior, e, às vezes, a gente pensa assim, puxa vida, né? Parece que a gente trabalha, anda, descuba, te faz, tem cabeça, coração, pé e o corpo inteiro, a alma, e, às vezes, parece que não é o suficiente. Mas, quando isso acontece, eu gosto muito de uma frase do Paulo Freire, que ele diz assim, eu não sou esperançoso por pura teimosia, mas por uma necessidade histórica e epistemológica. Porque as coisas estão, elas não são assim. Se elas estão, a gente pode mudar. E a gente não faz isso sozinho. A gente faz em grupo, a gente faz em coletivos, isso é um coletivo, a gente está aqui porque tem algo aqui que nos incomoda, estamos aqui debatendo, né? Então, essas provocações aí fazem a gente pensar, né? Mas a gente não pode, tem que esperançar, é verbo. Esperançar é verbo. que eu sinto em costos só repetir essa questão da tecnologia que nos traz a César, como a tecnologia também se mete na formação e na prática nossa, porque quando revisamos o código de ética dos psicólogos para todo o país, se pôs uma cláusula que um item que o psicólogo para respeitar a ética de sua profissão, só pode utilizar recursos informáticos avalados por o colegio, com o colegio já na Argentina. Claro, quando se debatiu isso, ninguém pensou em definir quais eram os recursos tecnológicos. Então, quando se perguntou à gente que havia trabalhado dos tribunais de ética de cada uma das províncias que quisiam dizer, disseram, bueno, havia que seguir pensando. De verdade, temos várias profissões, vários profissionales que trabalham por Skype com seus pacientes. Então, o que trabalhou a Comissão de Auditoria da Federação é uma regulação desse trabalho por Skype. Por exemplo, que a web do profissional que publicita sua prestação por Skype deve contener a matrícula. Mas não sempre ocorre, ou seja, às vezes se oferece a atenção por Skype sem dar conta de que realmente é um psicólogo, é o cuidado da população. Sim, claro. É algo que mais chegamos, também se lamentou que o psicólogo que vai trabalhar por Skype deve apersonar-se em seu colegio ou seu conselho, deixar seu antecedente, seu currículo, e o colegio ou o conselho deveria dar como uma autorização ou um número de registro de habilitação para que a web diga um psicólogo registrado, um conselho, um número, para que o paciente ou o usuário sepa de que, de verdade, é um psicólogo que não está articulado. Porque pode ser psicólogo que não está articulado. Quer dizer que há algo que aqui é que provavelmente não ocorra tanto como em nós. Mas o que está avançando muito é a atenção por WhatsApp. Como se trabalhou isso há três anos, quatro anos, não estava vigente tanto a consulta por WhatsApp como a resposta do psicólogo. Em algumas reuniões nossas, o psicólogo está... O psicólogo não lhe pergunta, lhe diz que está contestando algo personal. Não, não é o seu paciente que me está dizendo que tem... Então ele está contestando o paciente. O paciente lhe volta a perguntar, lhe volta a contestar e se ama todo um... um círculo de idas e voltas de bastante tempo. E isso é uma tensão. Porque pode baixar uma questão de crise que está tendo, mas para o trabalho profissional tem alguma característica que não é maior nem menor. É diferente. E a inmediatez. Mas o uso da inmediatez, mediado por a tecnologia. A parte disso está em outras reuniões, que se recebe o WhatsApp, e é o paciente que avisa que não vai porque me passou tal coisa. E diz que o que te passou, põe... e segue perguntando, e o final não vem e vai. Posso ser bom? Posso ser bom. Posso ser bom. Es verdad, mas é... No somente sim, mas é o uso da tecnologia que a transferência ta fabricante é necessário por a tecnologia, ou o dispositivo entra na relação transferencial tan forte quanto Dünya era antes eismo de A2. Agora não é de a 2, pode ser de 3 ou de a 4, se é whatsapp ou internet. E isso é outra coisa. E o da intersubjetividade, que disse uma das questões que trabalhamos, os estándares de acreditação, é o trabalho interdisciplinário. O trabalho interdisciplinário, que também o estipula a lei de saúde mental, onde as cinco profissões do equipe de saúde, somos os que intervenimos ante uma situação com um consultante, e todos intervenimos em forma igualitária. Está responsável o médico psicólogo como um trabalhador social, como o terapista ocupacional e como o enfermero. São as cinco profissões estipuladas na lei, e outras, agregarse ou agregarse, disse o artículo. O trabalho intersubjetivo com o outro do equipe de saúde não é simples. E muitas das intervenções, os hospitais ou as instituições de luz fracassam, ou se demoram para ter um maior êxito na intervenção, por dificuldade do intersubjetivo. Porque, além do intersubjetivo personal, está o intersubjetivo das ciências. onde, às vezes, se diz que a psicologia perde especificidade por estar mais entroncada ou imbrincada com o social. Então, uma das críticas que nos han feito, a federação, é que promove o psicosocial em lugar do psicólogo. Bom, é todo um debate mais complicado. Bom, queria conversar. Bom, já estamos no outro tema, né? Sim. Bom, só vou reiterar a oportunidade de fazer esta conversación e... a mais cerca. Não sei se podemos fazer alguns anuncios comerciales. Assim como essa. Para quem não é a missa, quem não é a missa, não é a missa para os parroquiais. ULAP, sim, tem dois espaços em quais se pode participar, que eu acho que é uma invitação especialmente para colegas jovens, mas também gente com experiência no modalismo. É mais. Tem grupos de trabalho, né? Para a produção de conhecimento em diferentes áreas, né? Eu pedi aí a Mario que me ajude a recordar quais são todos os grupos que temos. E também tem comissões de trabalho, né? nas quais se pode participar. E o tema, por exemplo, do desenvolvimento de novos lideranços em psicologia. E, geralmente, são participações virtuales, mas também tem espaços cada ano nos quais podemos encontrar cara a cara para ver. E cada dois anos é o Congresso Latinoamericano de Psicologia. Queria dizer isso. E, por suposto, uma estrecha comunicação com consejeras representantes dos países, na este caso, Claudia, que é nossa consejera em Brasil. Perdão, dentro do... Dentro do Espaço de Olapso Brasil, que pode ser o canal, digamos, de comunicação também, para a colega de aqui de Milaginais. Queria, encerrado também com isso, né? Por favor. Eu lembrava que, para fazer um convite para vocês no próximo ano, 2019, do dia 2 ao dia 5 de julho, a gente vai realizar aqui no Brasil o segundo Seminário Internacional da Lapse, que vai acontecer em Recife. Então, são dois dias de pré-evento, né, minicursos, ursinas, e dois dias de seminário. Vão acontecer, então, do dia 2 ao dia 5 de julho, estão todos convidados de 2019 lá no Recife, no nosso segundo Seminário Internacional. Paraguai. E em 2020, ainda não tem data, mas provavelmente junho ou julho, a gente vai ter o oitavo congresso latino-americano da Lapse, que vai acontecer no Paraguai e provavelmente em Cidade do Oeste. Sim. Os grupos de trabalho que estão funcionando são grupos que trabalham por e-mail, com o uso da tecnologia, que antes denunciamos o uso de abuso e sua emergência. Também falamos do potencial do uso positivo, de Hades também. Sim, sim. E tem, às vezes, reuniões virtuales por Skype ou por Zoom. Sim. Os grupos de trabalho são psicologia jurídica, migrações e movimentos políticos, saúde mental latino-americana, mulheres e interseccionalidade. Interseccionalidade. Interseccionalidade ou interseccionalidade? Interseccionalidade. 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 Sim. Sim. Se me comentar, se me lo dije. Sim. Psicologia organizacional. É um grupo muito forte, muito grande. Bom, a maioria dos grupos tem seu eje de trabalho, o definem eles mesmos. Intercambiam durante... Têm vigencia dois anos. Se supone, então, que no Congresso desde 2020, presentam sua produção. Algunos deles o convierten em um livro. Outros, durante estes dois anos, vão fazendo cursos ou eventos acadêmicos, utilizando o Zoom. ao menos o colegio organizacional, o faz com uma universidade, neste caso de Costa Rica, que dá o soporte informático, o soporte estrutural, digo. Bom, não parece que não tem ouvido nenhum. Ou seja, não são muitos, mas são temas que a Blanc se lhe é interessado, e, em alguns casos, lhe temos promovido a nós, desde o Conselho de Administrativo, e, em outros casos, surgiu como interesse de alguns matriculados, de alguns psicólogos. Quem forma parte? Cualquier psicólogo e psicóloga de interés. Não são representantes de entidades. São psicólogos, de verdade que são psicólogos, mas não, digamos, não são representantes de entidades. Isso é o que é importante. Ah, um dos povos originários. Sim, mas é a educação. A educação está meio, veremos se continua, não? Há uma psicóloga, a família, a família, e algo mais, não me lembro o nome, que é a abordagem. Bom, temos tempo ainda para mais uma rodada. Primeiro eu quero parabenizar as falas da mesa, nos trazendo reflexões importantes. e desde o início do mês eu participo de vários encontros, de vários seminários. Esse é o terceiro neste mês e daqui a alguns dias o quarto lá em São Paulo. o primeiro foi um encontro da Abrazo aqui, o outro um seminário que tem o nome de Narrativa Gênero e Política, esse encontro de hoje. E um tema muito importante que foi transversal em todas essas discussões, e que eu não sei se ficou tão elucidado aqui, né, mas eu gostaria de colocar como tema e de uma forma mais visível, né, são as lutas que nós, psicólogas e psicólogas, nós temos que ter relacionadas com todo um conjunto de uma dinâmica social que não é propícia, que não é saudável para as relações. e eu gostaria que a mesa conversasse um pouco, né, sobre, né, ou nos colocasse um pouco quais as suas impressões, né, deste cenário brasileiro que estamos prestes a enfrentar, que é um cenário em que toma posse um presidente que claramente fez muitas declarações contra os direitos humanos, né, e começa-se, né, a se anunciar por aí de que, possivelmente, a era dos direitos humanos estaria acabando, né, que a luta deveria ser reformada ou reorganizada de alguma forma, né, e tendo a psicologia contribuído tanto para a construção desse campo, né, assim, que cenário vislumbrar, assim, que luta lutar e como lutar? Podemos... Podemos ter mais pessoas se manifestando. Você tem que ter uma pergunta. Pode ficar até amanhã. Aqui, claro, o dia passa a mim. Eu vou ser presente, por favor. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Denis Cotres, sou psicólogo. Gostaria de parabenizar também a Lisa. Acho que foi muito rico essas colocações, né, essas questões que foram tratadas. E quando a gente fala, né, dessa questão das problemáticas da área da psicologia, chamou atenção a fala do Paulo Freire. Gosto muito também. E ele fala muito disso, né, dessa questão do engajamento. E eu me preocupo um pouco nessa questão da graduação das disciplinas da grade da psicologia, que muitas vezes nós somos bombardeados por disciplinas, por teorias complexas, e muitas vezes a gente não tem uma disciplina que toca, realmente que sensibiliza o despertar do psicólogo com as problemáticas sociais. Eu falo a partir da minha experiência, da minha graduação, foi rica, foi muito boa, mas eu noto que poderia se melhorar mais isso. Não só levar os estudantes de psicologia, olha, vejam, gente, o Crepop, vejam o que está sendo feito. Não, não é só isso. Não é só mostrar a mazela, mas sensibilizar quanto o profissional de psicologia pode fazer para combater. E outra coisa também que eu acho que a gente tem que pensar é que o psicólogo, quando a gente vai falar, ele é o médico da alma. Ele vai tratar o interior, a psique. Quando ele não está bem, como ele não está bem consigo mesmo, se ele não estiver bem consigo mesmo, se ele não estiver cultivando um jardim, como diz Rubem Alves, dentro de si, como ele poderá ajudar o outro a sair do sofrimento? Então, eu acho que são essas questões que eu gostaria de colocar para a mesa, que me angustiam um pouco na questão da psicologia, que é isso. Que é incluir o psicólogo da necessidade desse engajamento real. Não só no âmbito teórico, e não ficar só nessas teorias complexas, mas o engajamento real. Obrigado. Envolucramiento. 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 Inclusive, o título da fala do César é, exatamente, Envolucramiento para as do professor Molina. Envolucramiento de uma psicologia matrimericana e da Patrícia, pelos direitos sociais, seja envolvimento e viajamentos de contas. Meu nome é Celeste Gontígena, sou terapeuta holística da paz pela Unipaz, Minas Gerais, bota do Eduardo Rio de Janeiro. E sou ativista da causa indígena e ambientalista. Eu estou sentindo falta muito de vocês lá para ajudar o pessoal dos atingidos da barragem da Vale. Eu estive lá agora em Mariana, estive há um ano no Código de Feito Humano e eu sempre pergunto, onde que está o conselho de psicologia? Então, mesmo não estando na fala de vocês e da mesa, eu só quero colocar, sabe, que como faz falta, sim, essa questão de ser essa... Eu acho que o que mais é a expectativa deles, desses direitos humanos mesmo, né, porque eles já estão procurando a parte financeira que já foi negada e é negada durante os três anos, mas eu, todas as vezes que eu vou, eu fico e nem escuto. e eu sinto falta de vocês lá. Eu tinha até falado com eles para convidados. Tá? Obrigada. Só para os nossos convidados entenderem o que se refere, é um... alguns referem como um acidente, mas uma perspectiva crítica, é um crime ecológico, ambiental, ecológico, ecológico no sentido de meio ambiente de pessoas, comunidades, cultura, história, que lá estava, de uma mineradora que rompe uma barragem de... 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 Dejeitos? Rejetos? Deixenhos! doctrine düşenhos! Bassuras! Como se fossem bassuras ou... decenhos! decenhos! Deixenhos! Deixe kalian! Deixe kalian! E... 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 esse material... han... esse material destrói uma comunidade inteira de trabalhadores... Então, é no es cette... Mariana é um... Sim, mas lá era a cidade dele. Sim, sim, no local dele. Sim, todas as referências. Sua residência na igreja, escola, e desceu o rio abaixo até o oceano. O estado do Espírito Santo. Foi contaminando vários oceanos. E tem muitos anos. Ainda foi. Ação. Não, três anos. Três anos. Essa é uma missão, eu me mostro contando a história de quando eu estava morando aqui ainda. Obrigado pela ajuda. É só vocês entenderem, então. Bom, aqui eu passo. Eu vou passar a pessoa. Disculpa, não estou seguro se entendi tudo, mas vou comentar. Eu vou falar. Então... Foi... Que... Em realidade, se... Em realidade... El... Em... O menú de problemas que temos é tan amplio e tan profundo. que não se pode tocar tudo em uma apresentação mas em essência desculpe que eu volto a falar de Ignacio Martín Baró mas falar um pouco de liberar a psicologia para ser a liberadora significa quitarse um pouco as amarras e os prejuicios que temos de como exercer a psicologia sem vincularmos com o entorno esse fato, essa frase de dizer, deixemos de mirar nos ombligo e miremos os problemas da gente tem que ver com o horizonte profissional do psicólogo e da psicóloga que é comprometerse com desenvolver a capacidade de resiliência a capacidade de proposta a capacidade de acção coletiva dos sectores vulneráveis que nos países já sabemos apalhados, apalhados apalhados em diferentes temas ayer estava falando ayer estava falando com um colega salvadoreio que vive aqui há rato Darío Córdoba Rosada vive em Rio nós temos uma figura que chamamos psicólogos psicólogos que vivem em outros países há um que está em Noruega outro que está em Canadá em caso de psicólogos e este Darío que vive aqui em Brasil desde hace muitos anos está muito comprometido com o tema da diversidade sexual todo o trabalho LGBTI muito comprometido e ayer conversamos por WhatsApp um rato porque disse não te vou poder ver nem em Belo Horizonte nem em São Paulo mas hoje temos uma perspectiva muito feia no país com este novo senhor que vai estar aí na presidencia avançamos um pouco e agora vamos retroceder um montão há muito risco de vida e muito risco também é dizer para nós os e as profissionais de psicologia seguramente temos um gran reto em termos de informar em termos de sensibilizar em termos de concientizar e sobre todo desenvolver como falamos de acções colectivas e eu creo que podemos empezar desde pequenos grupos não temos que fazer coisas tão grandes mas grupos pequenos 2, 3, 5, 10, 20 pessoas 30 pessoas que se apunten a fazer algo concreto como uma meta específica em um mês ou em dois meses ou em três meses e dar-lhe a ver que passa a desenvolver a capacidade de tolerância e de respeito a diferença como dizia um meme a propósito de os famosos memes hagamos virar o respeito a as diferenças de que isso se ocorre agora Cláudia dijo que os direitos humanos se terminan entendia essa frase A era a era ela a era dore 船 deнова rada dore a e a á misleading que eu como a a convenciض internacional dos direitos do homem desde 1948 está vigente E todos os países se han suscrito, supongo que Brasil também, e também, os inscrivieron outras pessoas, outros governos e outros povos. Mas por mais que apareça outra convenção de direitos, outra convenção de não direitos humanos das pessoas, não pode ser, digamos, porque a essência das pessoas é ter menos direitos que temos. E quais são os que nos têm que dar o direito? Por suposto que quem tem mais recursos e poder é o Estado. O Estado não é um governo. Os governos formam parte do Estado. Mas o governo não é o Estado. O Estado o conformamos todos. Todas as pessoas, mais as instituições, os entes, o governo. Os legisladores, os juízes, as universidades. As universidades. Ou seja, quem gera a ciência que aborda todos os problemas do mundo, digamos. As universidades. Medicina, abogacidade, medicina, etc. Incluindo as psicólogas. As universidades. As universidades, eles toca a isso de gerar ciencias, tecnologia e conhecimento. Bom, como se genera isso para preservar, ajudar a vigencia dos direitos humanos? Aí vem a resistência. A resistência por parte dos usuários do sistema. Do sistema de profissionales. E também dos alunos como usuários do sistema universitário. Bom, tem que lutar nisso. A resistência é entender que a educação superior e a formação universitária é um bem público. Tem que não entenderam aí. É um bem público que vai procurar dar soporte a vigencia dos direitos humanos. Tem que entenderam, na década dos setenta, em vários países, que a forma de preservar os direitos humanos era a revolução armada. Bom, alguns do presente sigam, e às vezes seguimos entendendo, que a saída máis forte da resistência é a luta armada. Algunos do estão entendendo. Todavia não há elementos na América Latina atuales que fazem pensar que se retoma algo da década dos setenta. Mas cuidemos que isso não se chegue, porque sabemos que foi muito dolorosa a consequência. O que foi muito melhor. O que foi muito melhor. A verdade, o que foi muito melhor. A resistência tem que passar por outra coisa. Tinha que ver, capaz que o que disse Freire, que a educação é um ato de liberdade, que a educação superior deveria ser um ato de liberdade, porque o que Freire não falava da educação superior. Falava da educação mais bem primária, básica. Mas se pudesse dizer o Freire agora, seguramente incluiria a educação superior. Que liberar ao profissional? Uma educação pensada na aplicação dos resultados. E não temos psicólogos que tratam de aplicar a teoria a a pessoa. Eu tenho um paciente consultante, um paciente ou uma empresa, uma cárcel, em todos os lugares que atuamos, às vezes tratamos de abordá-los desde a teoria, e não que a realidade nos interpele na teoria. E busco a teoria ver que me ajuda a dar solução. Mas, em realidade, às vezes está fazendo o revés, entendendo o problema desde a teoria. E aí não estamos aplicando o conceito de liberdade. Me parece que isso é o que a perguntar o meu mestre. Boa, Sônia. Bom, Eu vou começar pensando assim, Vou começar pelo que a Cláudia colocou. E eu concordo que acho que sim, a era dos direitos humanos, não entendo o que ela terminou. Eu entendo a história como movimentos de projetos diferentes de sociedade. É a luta permanente de formas diferentes de sociedade que temos como imagem e objetivo. e que a imagem e o objetivo. É o tipo de sociedade que entendo que é o ideal. Então, os grupos têm formas distintas de compreender como deveria ser a sociedade. E da luta disso, desse vai e volta, desse jogo de forças que ocorrem, a gente avança ou retrocede nos direitos humanos. Quando a gente discute, por exemplo, a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica no Brasil, que foram movimentos muito fortes, a gente, às vezes, pensa assim, a gente pensa, a oitava, eu trabalho também com saúde coletiva, e quando a gente discute a oitava conferência de saúde, e a gente pensa naquele mundo de gente discutindo uma proposta diferente de saúde, e aí a gente vem, 20 anos depois, 30 anos depois, e a gente pensa que a gente não consegue manter aquilo que a gente conseguiu lá atrás da conta de mudar. Agora a gente não consegue manter às vezes, porque o SUS está em perigo há quanto tempo? Desde que foi criado. Desde que foi criado. Exatamente. Ele já nasceu em perigo. Por quê? Porque ele é uma proposta diferente de sociedade contra-hegemônica. O Grant já dizia isso, que a gente se faz a dominação não só pelas armas, se faz pelo pensamento, se faz pela produção de conhecimento, por aquilo que passa desapercebido nas relações sociais. Então, assim, a gente tem, a gente sim, está vivendo um momento de redação, e aí eu acho que isso, isso que a Cláudia falou, se articula com aquilo que você falou, que é a questão do sofrimento. Do sofrimento dos próprios profissionais, que muitas vezes se veem atacados, porque eu entendo que hoje em país, a gente vive uma situação muito delicada, porque o país está dividido, e as pessoas não conseguem ter diálogo. A gente vê brigas no Facebook, no WhatsApp, reais, entre os artistas, né? Essa semana ainda aconteceu com aquela Fernanda Lima, que falou algumas coisas, aí o outro artista já chamou ela, que não sei o quê, enfim, o Brasil está dividido, e a gente está com dificuldade de conseguir dialogar, certo? Isso não é nada bom. E existem algumas propostas de sociedade que não são propostas do diálogo, são propostas da imposição. Então, eu entendo que nós, por isso que eu entendo que nós, como profissionais da psicologia, temos sim a responsabilidade de discutir essas questões, que dizem respeito à nossa ciência, à nossa profissão. Mostrar como a exclusão, a discriminação, produzem sofrimento, produzem morte na vida, né? Essa é a nossa responsabilidade. Só que essa responsabilidade, como eu mesmo falei antes, a gente, antes de mais nada, nós somos pessoas e nesse contexto também sofremos tudo isso enquanto sujeitos, sim? Então, a gente tem aqui que se manter junto no sentido de um cuidar do outro, de um dar suporte ao outro, mas de buscar manter os direitos que a gente veio conquistando. E isso não é nada fácil. No momento atual, não é nada fácil. E buscar o diálogo, porque muitas vezes a gente também, por vários motivos, e não vou dizer que às vezes não temos motivos, claro que temos, todos temos, mas que a gente também esteja disposto a dialogar, porque às vezes, muitas vezes, a gente também não está. E eu acho que se a gente não está disposto a dialogar, o que sobra? As armas? Quais são as armas que a gente vai escolher? Quais são as ferramentas, como diz a Lorde? Não pode ser a ferramenta da violência também. Sim? Temos que resistir, temos que lutar, mas quais são as armas que a gente vai utilizar? Quais são as ferramentas que a gente vai utilizar? E acho que isso é muito importante. E a gente tem uma contribuição grande nesse sentido. Então, acredito que é a resistência no sentido de buscar manter o que a gente já avançou, buscar dialogar, não se fechar e se manter unido, se manter junto. porque isso também vai produzir menos sofrimento para nós como profissionais também, porque é um momento difícil. Mas eu acho que o diálogo é uma porta que tem que estar aberto. É claro que, como eu disse anteriormente, tem situações de tão brutal violência que o diálogo já não é mais possível. Mas a gente não pode se fechar o diálogo de cara. Em tempos de fake news, por exemplo, eu acabei de ler hoje à tarde que um determinado político vai abrir um processo contra o Conselho Federal, não sei se o Conselho Federal ou o Estadual de Psicologia por perseguição religiosa por uma psicóloga que dizia abertamente que ia curar os homoafetivos. Isso, e aí o que aconteceu? O Conselho do Estado ou do Regional dela foi lá e caçou. Certo? E aí esse político diz que vai abrir uma sindicância porque isso é perseguição religiosa. Não tem nada a ver com religião, a gente tem um código de ética e o nosso código de ética diz que a gente não pode produzir mais sofrimento do que o sujeito. Se o sujeito já perde sofrimento eu vou produzir mais? Se eu digo para ele, não querido, tu é doente. Então assim, nós temos que corrigir esse problema. Porque aí o diferente, como fizeram os colonizadores, vira o transtorno. O diferente vira o de menor valor. Que é a lógica da colonização. O diferente é problema. Então está errado, a gente tem que corrigir. Essa não é a nossa lógica. Então, a gente tem que mostrar quais são as nossas ferramentas. Nesse caso, nós temos o código de ética. Nós temos uma forma de organização da psicologia no Brasil que não existe em praticamente nenhum lugar do mundo. A gente, antes das eleições, não é o grupo que vai gerir os regionais e o federal que simplesmente vem da sua cachola, da sua cabeça e diz ah, a gente vai fazer isso, isso, isso. Não. A gente tem pré-congressos que ano que vem inclusive a gente está começando. os pré-congressos que são o que? As discussões nas pequenas regiões, nas cidades sobre o que que os psicólogos entendem que é importante para a psicologia. A partir disso se reúnem nos estaduais, depois se reúnem nas regiões e depois se reúnem nacionalmente para dizer o que que quem vai assumir vai fazer. Então somos nós, é o nosso coletivo, a gente faz isso de forma dialógica. Nenhuma outra profissão faz isso no Brasil. Nenhuma outra. Então, a gente tem uma forma dialógica de se organizar, a gente tem que bater pé para manter ela. E a gente tem que mostrar isso para os nossos colegas que não sabem disso. Na formação também, a gente como professores também tem que dizer olha, não vai fazer quem assumiu o Conselho de Psicologia de Minas Gerais, de Santa Catarina, que eu sou lá do Sul, o Conselho Federal, não vai fazer só o que eles querem, vai fazer o que nós discutimos porque está no documento e diz lá no nosso... Então, assim, a gente tem regulamentação para isso, a gente tem ganhos, a gente precisa manter eles. E aí, eu acho que cai naquilo que a colega falou do... Eu esqueci não foi ontem, porque a comoção foi uma coisa que tomou um país, as pessoas perderam tudo, perderam sua história, tudo, identidade, enfim, uma cidade super importante para a história do próprio país. é uma... É um papel de pessoas no Brasil, atingidas. Ah, não, eu estava falando de Mariana. Então, no Brasil... De Mariana, a gente tem um papel de pessoas. Sim, 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 Então, assim, eu entendo que sim, a psicologia é necessária lá, é necessária em vários lugares, mas de novo a gente vai voltar e discutir que tipo de psicologia, porque se for uma psicologia para excluir mais ainda, será que é preciso lá? Se for uma psicologia para ampliar o sofrimento dos sujeitos e culpabilizar a vítima, será que a gente precisa da psicologia lá? Então, assim, a gente, sim, é preciso psicólogo e a psicóloga lá, mas qual é a psicologia que vai embasar esse trabalho? Eu acho que essa é uma questão central e aí cai de novo no que a Cláudia falou, né? de que a gente tem que se manter aberto ao diálogo, mas lutar para manter os direitos que a gente a duras penas conseguir. É isso. Vou relatar. Em 1981, na Argentina, o dictador Videra, que era da junta militar que havia derrocado do governo, pretendido fazer um embate também contra os consejos profissionais. os consejos profissionais na Argentina não são nacionales, como aqui, mas são provinciales, e sempre têm uma federação que os agrupa, e, ademais, tem uma confederação que agrupa e, ademais, não me lembrou qual foi o o embate concreto, mas saiu um decreto que, nesse momento, não havia corpo legislativo, mas que eram representantes de cada uma das forças armadas que legislavam. e a junta militar que também havia representantes de cada uma das forças era o poder executivo. Bom, o que se fez foi uma gran movilização e se fez a primeira convenção nacional de entidades profissionais que se reuniu acho que dois dias na cidade de Rosales em um hotel com grande capacidade de profissionais que houve cerca de 5 mil e 5 mil que para esse momento era uma cifra importante se fez uma declaração muito forte e se fez uma solicitada isso motivou o temor porque o neoliberalismo não é Bolsonaro é o neoliberalismo o que prova é o temor na gente a manifestação ao reclamo e à protesta então sempre instaura elementos para a interrupção das possíveis protestas em Buenos Aires estamos sofrendo e cada protesta muita policia que ataca a nenhuma então o temor que teve a junta militar em seu momento era ver desequilibrado o processo econômico que estavam instaurando ante o embate das profissões porque não são os psicólogos digamos assim o mais importante é a ciência econômica abogacia medicina das grandes profissões detuvo isso a segunda convenção a quase 10 anos em 94 95 foi quando o Ministério da economia pretendiam sacar matrículas profissionales jurisdiccionales e instaurar solamente uma só matrícula nacional queria ser que o psicólogo que estava matriculado na província ia anular sua matrícula e ia ter que gestionar a matrícula nacional no Ministério do área com o qual os consejos jurisdiccionales se cortaram isso promoveu a segunda convenção internacional e também com o mesmo afeto não digo que hagan uma convenção nacional de profissionales porque seria multitudinaria e impossível realizar mas talvez deveriam fazer mais manifestações regionais com mas com o grupal tem que juntar com as outras profissões não pode ser apenas psicologia claro tem que ser com as outras e as outras que são tão grandes como são os psicólogos aqui se aqui tem 250 mil psicólogos médicos de averiguar isso ou mais contadores e abogados ou seja que se realmente juntamos o dinheiro de todas os consílios federais e os sacamos dos bancos o impacto económico seria muito forte em aquele momento chegamos a pensar em armar um banco com os consílios profissionales porque ademais isso leva em relação a caja de jubilación nós cada profissão tem seu conselho profissional mas tem sua caja de segurança social de jubilación então o dinheiro é sideral pensar juntar todos então que por lei tem que estar depositados nos bancos oficiales públicos então se sacamos o dinheiro producimos um debaixo econômico e não vai gostar isso porque vai produzir uma alteração do ordem uma alteração do ordem que produz um aumento da repressão por isso tem que mostrar o que isso pode ser mas tem que juntar não somente os psicólogos tem que juntar e qual é o que perguntou a Claudia como vemos o panorama desde o LAPS que luta temos que fazer uma luta que temos que fazer primeiro é juntarnos e depois te conto como seguir não é juntarnos desde a teoria não é juntarnos desde que área do conhecimento aplicamos melhor não juntarnos na voluntade que primeiro está a pessoa a qual de prestamos serviço ou serviço ou acción por isso depois dessa se fechou continuamos de clave e ouro impacto social acho que vamos agradecer as participações da Ilha do Mar e do César vamos estar por encerrado essa segunda mesa anunciando que às 20 horas inicia a terceira e a última mesa que falar sobre os encaminhamentos desse cenário que as entidades o conjunto aqui do coletivo proporão breve intervalo agora então se inscreve e aí o 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 Obrigado.